O dia 1º de abril é a data definitiva pela Infraero, que foi dada lá, né? Para a desativação dos pousos de decolagem no aeroporto Carlos Prats. Na véspera do fim do prazo para a desocupação do local, empresas e alunos e cursos de aviação pedem mais tempo para fazer a mudança. Bom, mas parece que já está o martelo batido, né? E o aeroporto da Pampulha disse que não tem condições nenhuma de receber essa quantidade de aviões, né? Nem hangar não tem para guardar tudo isso aí. E agora, o que vai acontecer? Balança aí. Na TAM sonha em se tornar piloto de avião. Os cursos de formação não são baratos. O estudante faz as aulas de voo no aeroporto Carlos Prats. O fechamento do terminal preocupa e pode atrasar a formação dele. Não só a minha, como de mil alunos pilotos que estão tanto no FIES, quanto a turma que entrou agora, vai me prejudicar bastante no meu processo de formação. A decisão de desativar os pousos e decolagens no aeródromo do aeroporto Carlos Prats foi confirmada pelo governo federal no dia 14 deste mês. Entre os motivos está a queda de um avião sobre duas casas na região, que deixou um homem morto e uma mulher ferida no último dia 11. A proibição do uso do local já estava prevista desde o dia 16 de dezembro do ano passado pela Agência Nacional de Aviação Civil. O secretário de Infraestrutura de Minas Gerais, Pedro Bruno Barros de Souza, chegou a solicitar que o prazo fosse adiado em seis meses. Mas o governo federal negou o pedido. O Ministério dos Transportes alega que a desativação do aeroporto é uma demanda antiga da sociedade e das autoridades locais para garantir a segurança de quem mora no entorno. Eles acontecem a qualquer hora do dia, final de semana, feriado. A gente nunca sabe quando um acidente pode acontecer. Inclusive, em alguns casos, alguns moradores relatam que têm a impressão de que as aeronaves, os aviões estão voando muito próximos das residências, dando a impressão de que eles vão entrar, de fato, em algum momento nas residências. Francisco é diretor de uma das empresas de aviação instaladas no local. Ele confirma que os acidentes aéreos não tiveram como causa nenhum erro cometido em função da operação do terminal. Não existe um registro nos órgãos competentes, como, por exemplo, a ANAC, o SERIPO, o setor que investiga acidentes. Não existe um registro de que o acidente teve como culpa, teve como procedência, alguma falha da estrutura do aeroporto. A Secretaria Nacional de Aviação Civil está elaborando um instrumento jurídico que vai permitir à Prefeitura de Belo Horizonte liderar um processo organizado de encerramento das atividades para que as aeronaves e os serviços prestados sejam transferidos para outras localidades de forma adequada. A Prefeitura pretende implantar no local um parque ambiental e um projeto de habitação popular com equipamentos públicos como unidade de pronto-atendimento e espaço para prática esportiva. Com a previsão do fim das atividades para esta sexta-feira, pilotos, alunos, professores, funcionários e empresários não sabem o que vão fazer já a partir da semana que vem. Sinceramente, se você perguntar para onde você vai, eu não sei. E eu tenho certeza que ninguém aqui, nenhum concessionário aqui do aeroporto Carlos Paz sabe para onde ir. Porque quem tomou a decisão de fechar não tomou a decisão de nos apoiar.